Olá, amigos do meu canal no YouTube. Eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei uma divisão. 845 dividido por 14. Quanto que dá? Amigos, este vídeo é uma sugestão de Reinaldo Ricardo. Galera, 845 é o dividendo e 14 é o divisor. O dividendo me diz qual é o valor que será dividido em partes iguais. Ou seja, 845 será dividido em partes iguais. 14 é o divisor. Ele me diz em quantas partes eu vou realizar a divisão. Então, eu vou dividir 845 em 14 partes iguais. Mas antes, já deixe aquele like para dar uma força para o nosso canal. Galera, eu sempre gosto de dizer que é importante que a gente conheça a tabuada do divisor. Você já sabe, por exemplo, que 0 vezes 14 é 0, porque nem uma vez 14. Uma vez 14 vai dar 14. Duas vezes 14 vai dar 28. Professor, mas é muito ruim fazer isso de cabeça. Então, vamos tentar evitar e fazer apenas aquelas multiplicações que a gente de fato precisar, ok? Você vai entender. Começamos olhando para o 8. 8 é menor que 14, não dá. Pegamos mais o algarismo, forma-se o número 84. Já dá para começar, porque ele é maior do que 14. Então, eu quero saber o número de 0 a 9, que vezes 14 está pertinho de 84 sem passar. Professor, mas eu não sei. Será que é o 7? Vamos fazer um teste. Vou fazer o teste aqui. 7 vezes 14. 7 vezes 4 é 28, fica 8 e vai 2. 7 vezes 1 é 7, com mais 2, 8, 9. Então, 7 vezes 14 dá 98. Você está vendo que passa, né? Será que 6 vezes 14 é o ideal? Vamos testar 6 vezes 14. Lembre que 6 vezes 4 é 24, então fica 4 e vai 2. 6 vezes 1 é 6, com mais 2 dá 8. Veja, 6 vezes 14 deu igualzinho a 84. Então, professor, o número de 0 a 9, que vezes 14 dá pertinho de 84 sem passar, é o 6. Na verdade, ele dá igual a 84. Então, eu escrevo 6 no quociente. 6 vezes 14 é 84. Escrevo bem aqui e realizo uma subtração. Essa subtração é fácil, professor. 84, tiro 84, não sobra nada. Depois de uma subtração, baixo o algarismo que vem em seguida, é o 5. Forma-se o número 0, 5, que é o mesmo que 5, né? Porque o 0 à esquerda a gente não considera. Então, eu faço a pergunta, qual o número de 0 a 9, que vezes 14 dá perto de 5 sem passar? Uma vez 14, já passa, né? Então, vai ser o 0, professor. Porque não pode passar, exatamente. Coloco o 0 no quociente, 0 vezes 14 é 0. E 5, tira 0, ainda fica 5, né, professor? Exatamente. Professor, o senhor vai fazer a divisão com o quociente e resto? Não. Eu vou tentar fazer aqui uma divisão aproximada, ok? Então, eu vou colocar a vírgula e vou baixar quem agora? O 0, né? Porque não tem algarismo visível para baixar, então eu baixo o 0. Forma-se o número 50. Professor, agora o senhor vai precisar saber o número de 0 a 9, que vezes 14 dá perto de 50 sem passar. Eu não sei. Será que 3 vezes 14 passa? Vamos fazer uma multiplicação aqui para tentar descobrir. 3 vezes 14. 3 vezes 4 é 12, fica 2 e vai 1. 3 vezes 1 é 3, com mais 1 dá 4. 3 vezes 14, professor, deu 42. Perceba que se eu colocar 14 a mais, isto é, se eu encontrar 4 vezes 14, vai passar, né? Exatamente. Então, como não pode passar, quem vem para o quociente é o 3. 3 vezes 14 dá 42. Escrevo bem aqui e realizo uma subtração. Essa subtração é fácil, professor. 50 tira 42 e sobra 8. Até porque 42 mais 8 dá 50. Depois de uma subtração, a gente baixa o algarismo que vem em seguida. Como não tem algarismo invisível para baixar, eu baixo o 0. Forma-se o número 80, professor. Qual é o número de 0 a 9, que vezes 14 dá pertinho de 80 sem passar? A gente já viu que 6 vezes 14 dá 84. Então, passa, mas passa só por 4 unidades, né? Então, com certeza, o algarismo que vai ficar aqui vai ser o 5. Mas eu não sei 5 vezes 14. Vou fazer a continha bem aqui. 5 vezes 4 é 20, fica 0, vai 2. 5 vezes 1 é 5, com mais 2 é 7. 5 vezes 14 deu igual a 70. Então, eu escrevo 5 aqui no quociente. 5 vezes 14 dá 70. Escrevo 70 bem aqui. E 80 menos 70, quanto que dá? Dá 10. Dessa vez, gente, eu vou fazer apenas uma divisão aproximada. Eu vou parar por aqui. Como assim, professor? Eu posso dizer que 845 dividido em 14 partes iguais, cada parte tem um valor aproximado de 60,35. 60 inteiros e 35 centésimos, ok? Você poderia continuar? Poderia. A calculadora vai exibir mais algarismos. Mas eu vou parar por aqui. Essa é uma divisão aproximada. Se você gostou, clique em gostei. Se você entendeu o que eu quis fazer aqui, deixe um comentário com uma carinha sorrindo. Eu vou gostar de ver. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho